Oi, tudo bem? Eu sou o Cleber Saidelis, este é o canal Madeira Prima e vamos fazer a nossa primeira revisão. Pois bem gente, nós vamos fazer um programa revisando algumas coisas que a gente já falou até aqui. Mas antes, eu queria vir aqui no nosso porta-joias, que está sim com algumas ferramentas antigas, mais ou menos parecidas com as outras, mas eu quero destacar duas. Esta ferramenta é chamada de garlopa, é uma plana maior que a plana normal. Bom, eu há muitos anos, quando estudava em uma escola lá em Santa Maria, escola Silão Rosa, eu aprendi com os professores de lá a usar esse tipo de ferramenta. Que é uma coisa muito difícil, inclusive era muito usada para uma espécie de desempenho. Como ela tem essa área grande, como a gente está falando de desempenadeira e tal, era possível a gente deixar a madeira reta, pelo menos naquela face da madeira. Então as garlopas antigas eram todas de madeira. Até aquele cidadão americano chamado Leonardo Bailey, criar esse conceito de plana, com um botão que faz o avanço do ferro, com um processo diferente. Todo o mecanismo da plana, nós falamos isso no nosso programa Ação Plana, criou esta aqui, que é uma garlopa de ferro. Ela é um pouco menor, existem inclusive galopas maiores. Mas a gente queria apenas destacar a função dessa ferramenta. Ela em superfícies grandes, se consegue fazer um trabalho muito legal. Vamos voltar lá para o nosso porta-joias. Em relação ao nosso porta-joias, quem tiver sugestões, eu queria ver tal tipo de ferramenta e tal, a gente pode ver se a gente tem no nosso acervo aqui para a gente mostrar. Bom, então vamos aos nossos assuntos de hoje. A gente fez os primeiros cortes e fizemos uma reavaliação do programa. Observamos lá e eu achei que a gente poderia insistir um pouco, abrir um pouquinho o tema plano de corte. Porque esse é o momento da gente não desperdiçar, não perder e a gente poder fazer um trabalho muito legal. Então nós vamos falar de plano de corte, nós vamos falar de segurança, que teve vários parceiros, a gente quer agradecer isso, preocupados com a nossa segurança. Ah, tu está usando uma, botando uma mão em cima da serra e tal, enfim, uma série de coisas que eu vou esclarecer nesse programa. Não é bem assim. E a segunda, a terceira, o assunto que nós vamos falar um pouquinho, aprofundar a questão das duas máquinas, a desenpenadeira e a desengrossadeira, que muitos parceiros pediram. Olha, explica melhor como é que funciona e tal, a gente não entendeu. Bem, plano de corte. Na verdade, o plano de corte é uma coisa que se popularizou com o MDF e com o compensado, mas com o MDF. Hoje existem empresas que prestam esse serviço, ou seja, tu leva lá o tamanho das tuas peças e diz, eu quero estas peças aqui. E o que vai acontecer, eles vão te entregar a chapa cortada naquelas peças. Existe, inclusive, na internet, você pode procurar programas, inclusive alguns gratuitos, que se façam plano de corte. Bota lá e tal, se digita, qualquer computador aí faz. Só que o plano de corte do MDF, ele é diferente do plano de corte da madeira maciça. Porque é o seguinte, no MDF, quando a gente faz um plano de corte, o tamanho da peça é exatamente o tamanho da peça. Se é 30 por 50, é 30 por 50. Aqui na madeira maciça, a gente tem que ter um cuidado, que é o comprimento das madeiras. Então, por exemplo, aqui, vocês podem ver que essas peças, elas não estão no mesmo comprimento. Por quê? Porque em um determinado momento, nós vamos fazer um segundo corte. Esse sim, extremamente preciso. Então, a largura e a espessura é perfeito, do tamanho que a gente precisa, o comprimento não. E tem razões para isso, gente. Quando a gente for fazer, por exemplo, nós formos fazer esta peça aqui. Ela vai ser furada, para que a gente possa fazer a espiga. Se a gente tiver exatamente esse tamanho, nós vamos ter dois problemas. Primeiro, a gente corre o risco de não ficar um bom acabamento aqui, porque ela fica um pouquinho para dentro, um pouquinho para fora. E a segunda é que ela pode rachar, porque o furo que a gente fizer aqui vai ficar muito no limite da madeira. Então, o comprimento é uma coisa importante, que a gente deixa um pouquinho maior. Outra coisa importante no nosso plano de corte, é a gente saber a madeira que tem. Então, vamos refazer o nosso plano de corte. Primeiro, nós tínhamos três pranchas de 2,70 por 25 por 3,5 de espessura. Nós cortamos ao meio e transformamos em seis peças de mais ou menos 1,30, 1,35 e tal, de comprimento. Ok? Bom, primeira coisa, uma anotação importante. Essas peças, essas três peças de cedro, elas nos custaram, se nós fôssemos lá na madeireira comprar, o preço do metro cúbico aqui no Rio Grande do Sul, a gente mais ou menos procurou, varia de 3.800 a 4.200 o valor do metro cúbico. Então, nós fizemos a nossa conta, 2,70 vezes 25, vezes 3,5, vezes 3 peças, nós temos já um custo de R$ 283,50 para essas peças aqui, mais R$ 46,50 das peças que a gente comprou para fazer as peças. Então, esse custo, por enquanto, é esse. E nós temos cinco horas de trabalho nesses cortes. Então, nós vamos fazendo aqui o nosso orçamento, certo? Bom, então, nós tivemos esse primeiro corte, cortamos ao meio e vamos para o nosso segundo corte. A nossa prancha 1, a primeira prancha, nós cortamos duas peças de 6 e duas peças de 5, que são as peças necessárias para nós fazermos esta peça aqui, as laterais, certo? A segunda prancha, nós cortamos com 7,5. Então, ela tinha 25, nós cortamos 3 de 7,5 e a terceira também nós cortamos 3 de 7,5. Duas dessas de 7,5 nós cortamos com 43, um pouquinho maior, como eu mostrei aqui, certo? Nós cortamos ao meio e fizemos as peças que vão ser as cabeças dessa peça aqui. Então, nós cortamos as duas laterais e as quatro cabeças, ou seja, quatro laterais, que são duas peças, né? E as quatro cabeças, ok? Isso na terceira. Na quarta, nós cortamos uma peça de 5 no comprimento e partimos em quatro pedaços para fazer essas peças aqui, que são as cabeças das laterais, certo? Sobrou aqui 18 centímetros e duas peças inteiras. E aí, nós vamos, então, para o terceiro corte. Nós temos uma peça de 18 e duas peças de 25. Na primeira peça de 18, nós cortamos 13,5 e 13,5 e duas peças de 5. 13,5 e 13,5 são essas peças aqui, ó. Uma delas ficou inteira e a outra foi cortada ao meio. Para quê? Para nós fazermos o encabeçamento, aquele encabeçamento de cima. Na peça de baixo, e além disso, nessa peça de 25, nós cortamos duas de 5. Aqui, nessa peça, nós cortamos duas de 9. Duas de 9. Uma de 9 inteira e duas de 9 de 40. Certo? Que é para fazer a parte de baixo, a base da nossa cristaleira. Sobrou 5,5 nessa peça, que nós vamos usar lá no frontão. E aqui, na última peça, nós cortamos mais uma de 9. Porque nós precisamos de duas peças de 9. Uma na frente e outra atrás, que são compridas. E duas laterais, de 40. E sobrou 15 centímetros, a última peça, que nós vamos fazer aquele desenho do frontão. Entendido? Pois bem. Todas essas peças estão aqui cortadas, prontas para receberem os rebaixos. Que é uma história um pouco mais complicada. E os rebaixos, nós vamos ter, acho que talvez, dois programas e os rebaixos. Porque é necessário fazer rebaixo, a gente quer demonstrar o rebaixo em plena, portátil, nós queremos fazer entupia, nós vamos tentar fazer em plena manual, aquelas plenas rebaixadeiras, não sei se vai dar certo. E ainda queremos fazer na serra circular. Ou seja, nós queremos demonstrar aqui para vocês todas as possibilidades que a gente tem de fazer rebaixos. Pois bem, plano de corte é isso. Então, estamos aqui com todas as peças prontas para que a gente possa, então, montar a nossa cristaleira. Bom, gente. Agora nós vamos falar de um segundo tema, que foi muito comentado, que é a questão da segurança. Nós aqui temos, sim, um extremo cuidado com segurança. Eu tenho 50 anos de marcenaria. E eu tenho um corte no dedo. Aqui, ó. Não é aquele gesto, tá, gente? É aquele dedo que eu cortei. E eu sei por que que eu cortou. Eu fui fazer uma operação na máquina que não deveria fazer, em primeiro lugar. E em segundo lugar, eu estava irritado. Irritado. Então, assim, ó. Aqui, a gente faz o seguinte. Está irritado, vai lixar. Por exemplo, a Paula adora lixar. Por isso que ela é uma pessoa calma, entendeu? Tranquila e tal, de boa convivência. Então, assim, ó. Está irritado, vai lixar. Porque a lixa, a lixa manual, ela calma, ela fica antiga. Ela não vai trabalhar irritado no maquinário. Porque é o risco. Parece uma brincadeira isso, gente. Parece uma brincadeira, parece uma piada. Mas é assim. Tu está irritado, tu vai... E tu perde uma coisa que é fundamental nas máquinas. Que é uma coisa chamada respeito. Respeito. Não medo. Não medo. Mas respeito. Porque cada vez que eu vou trabalhar numa máquina, eu calculo os meus passos. Eu sei exatamente o que eu vou fazer. Principalmente na serra circular, na desempenadeira e na tupia. A máquina mais perigosa da marcenaria se chama tupia. Por quê? A serra circular corta. Digamos assim, talvez o maior índice de acidente na marcenaria seja a serra circular. Até porque ela é mais usada. A serra circular pode cortar fora o dedo. Mas a tupia, por exemplo, ela estraçalha. Ela some com o teu dedo. Então, eu não estou fazendo terrorismo. Eu estou dizendo que a máquina mais perigosa da marcenaria é a tupia. Tem que ter uma série de cuidados para trabalhar com a tupia. E eu vou explicar isso quando a gente for fazer os nossos rebaixos. Mas a serra circular também oferece riscos. E isso a gente vai tratar agora. Eu vou mostrar para vocês os riscos da serra circular. Nós vamos lá para a nossa serra. Então, gente. Muitas pessoas, muitos dos nossos parceiros falaram lá. Ah, tu está com a mão em cima da serra. Não, não estou com a mão em cima da serra. Na verdade é o seguinte. A gente olhando daí, a gente percebe que mesmo num corte desse tipo, que a gente usa o nosso empurrador, que eu mostrei aqui para vocês, a minha mão nunca vai se aproximar da serra. Ela vai ficar sempre num limite aproximadamente de 20 centímetros daqui. Porque nós temos um varão da serra aqui, que não me permite que eu chegue aqui em cima. Certo? Então, não existe esse problema. A impressão, e até eu mesmo me assustei, porque eu falo, mas eu estou com a mão em cima da serra? Não, não estou em cima da serra. E vocês vão ver agora. A Paula vai passar dali para cá. E vocês vão ver então, vocês vão perceber que nesse ângulo aqui, realmente, se a minha mão estiver aqui, mais para cá um pouquinho, assim, só para a gente ver. Se a minha mão estiver aqui e eu fizer esse movimento, o que parece? Parece que realmente eu estou com a mão em cima da serra. Mas não estou. Olha a diferença. Certo? Então, essa questão de segurança, a gente tem que observar antes do corte. Então, se eu for fazer um corte aqui, como eu expliquei antes, o que eu vou fazer? Eu vou saber que eu vou usar o empurrador. Então, eu já vou estar com o empurrador em posição. Eu não posso estar no meio do corte. E onde é que está o meu empurrador? E aí eu vou sair catando em cima da mesa e vai soltar madeira aqui, a madeira vai voar e vai fazer um baita de mistério. Certo, gente? Pois bem, gente. Ainda na questão segurança, questão dos EPIs. Alguns parceiros comentaram que esse abafador de ruídos não é o ideal para se usar. Esse é de espuma. ele, na verdade, ele abafa não totalmente, mas ele ajuda bastante. E nós estamos optando por esse em função especificamente do programa. Porque é o seguinte, se eu colocasse esse mais esse, quer dizer, ia ficar um horror. Quando a gente vai trabalhar, a gente usa esse. porque realmente, numa plana, por exemplo, sem esse, a gente trabalhar 15 minutos com tábuas mais largas, faz um volume maior, a gente realmente, a gente não consegue. Então, feito esse esclarecimento, já que nós estamos aqui na desempenadeira, eu quero explicar como é que ela funciona. Então, a desempenadeira, ela tem duas mesas e aqui o rolo com as facas de corte. O que que acontece? Essa mesa, ela é fixa. Embora ela possa, a gente possa regular, ela é fixa. O que que acontece? Ela vai estar exatamente alinhada, essa mesa, com a faca de corte. Certo? Quando a gente instala a faca, a gente troca a faca, manda afiar, enfim, aquelas coisas todas, a gente alinha aqui. E essa segunda mesa, essa mesa de trabalho, é a mesa que ela vai fazer o movimento. Para baixo, ela vai dar um corte maior, para cima, ela vai dar um corte menor. Eu vou dar um pequeno corte aqui para vocês entenderem o que que é essa máquina faz. Essa madeira é bem dura, isso aqui é um anjelinho. Aqui é possível a gente ver o tamanho e a fundura do corte. Cortou aqui. Então, se essa madeira estiver torta, aqui nessa ponta aqui, vai chegar o momento em que a sequência de cortes vai fazer com que ela fique reta. Essa, então, é a desenpenadeira. Agora nós vamos ver a desengrossadeira. Por gentileza, Paulo. Passa aqui para a gente mostrar essa máquina. Agora nós vamos mostrar ela por dentro. Porque aquele dia a gente falou e não mostrou. Essa máquina tem três rolos. Esse rolo, que é o rolo de entrada, que é um rolo ranhurado, que é o rolo que faz a tração da madeira. Esse aqui é o rolo onde está as facas de corte. E aqui é o rolo de saída. Então, uma coisa importante nessa máquina, eu vou ligar ela rapidinho aqui, tá? Vocês veem que esses rolos se movem. Esse aqui, então, traciona a madeira e aquele lá também. Quando a madeira sai lá. Então, nunca, sob hipótese alguma, a gente pode usar uma madeira que tenha menos do que a distância entre esses dois rolos. Porque se a gente usar uma madeira curtinha, ela vai entrar nesse rolo, vai pegar nesse aqui e vai se pedaçar toda aqui dentro. Então, é uma madeira no mínimo 50, 60 centímetros. Ou de acordo com a distância dos rolos. Porque é preciso que ela passe aqui na mesa, corte e chegue naquele rolo antes de sair desse aqui. Senão, nós vamos ter um problema bem sério de segurança com essa mesa. E qual é o movimento que ela faz? Aqui, ó. Essa é a mesa. Então, se nós tivermos uma peça de dois centímetros, dois e meio, ela já não vai passar. Então, nós vamos baixar a mesa. Então, à medida que a gente baixa a mesa, a gente pode colocar uma madeira mais grossa. À medida que a madeira vai cortando, a gente vai subindo a mesa. Então, essa é a nossa desengrossadeira. A máquina que faz a bitola da madeira. Nós queremos com 3 centímetros. Então, nós vamos lá com 3,5, passamos uma vez, duas vezes, de acordo com a nossa máquina e até chegar na bitola que a gente quer. Certo? Isso nós fizemos com todas aquelas nossas peças. Pois bem, gente. Tem ainda um esclarecimento que já aconteceu em outros programas que eu vou aproveitar agora. A questão da madeira de demolição. Se a gente observar aqui, eu não sei se é possível a gente ver bem direitinho aqui, a gente vai ver que essa lâmina aqui está cheia de dentes. Cheia de dentes. Aqui, olha só. O que aconteceu aqui? Madeiras, chamadas madeiras de demolição que tinham pregos. A gente tirou os pregos, a gente observou, a gente retirou todos os pregos, mas ainda, em um determinado momento, o prego quebrou lá dentro e a gente não sabia que o prego estava lá. E a gente passou aqui, fez esse dentão. Ou seja, daqui a um pouquinho nós temos que tirar essa lâmina, mandar afiar e daqui a um pouco nós não temos mais lâmina para afiar. Vai gastando, 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 a gente perde a lâmina. Tem que comprar uma lâmina nova que é muito cara. Então, primeiro, muito cuidado com as madeiras de demolição. De preferência, a gente mesmo retira os pregos. Quando a gente compra uma madeira que a gente não sabe se tem prego, aí a gente tem que ter um aparelhinho que eu não tenho aqui, por isso que está cheio de marcas de prego aqui na nossa máquina. A gente tem que tirar, então, esse aparelhinho a gente passa na madeira e não é um aparelho barato, não é muito caro. E ele é cusa onde tem prego. Então, a gente vai futricar ali e tirar o prego dali. Isso é muito importante. Uma outra coisa importante nas madeiras de demolição, nas madeiras de reuso, revisitadas, enfim, que são várias expressões que se usa, é em relação ao químico. Por exemplo, sob hipótese alguma, a gente usa, sem uma boa máscara, essas chamadas madeiras de autoclave. Madeira tratada em autoclave. Porque ela é injetada, ela recebe do seu interior praticamente um produto químico muito complicado. E jamais, em hipótese alguma, se coloque essa madeira no fogo. Porque a fumaça que sai dessa madeira é tóxica e, como a gente vai fazer o fogo, a cela está fechada, a gente corre o risco de vida em relação a esse tipo de madeira. Certo, gente? Essa nossa revisão abre um espaço para o nosso próximo programa, então, que vai ser aquilo que é mais importante do nosso projeto que é a base, os pés de cabriolet e a base. Antes de encerrar, você já sabe, a gente encontra a Madeira Prima no nosso espaço aqui, no Instagram, no Facebook. Nós temos o nosso site que está recebendo uma série de atualizações e, é claro, nos nossos comentários aqui no YouTube que a gente tem o máximo prazer de receber os comentários de vocês. Mas, antes de tudo isso, não esqueça, preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.